15 mil jovens da rede pública de ensino do Distrito Federal receberam este ano consulta oftalmológica de graça na própria escola. Os estudantes que precisam saem da consulta com óculos de grau feito na hora. Casos mais graves são encaminhados para o SUS. O projeto, desenvolvido por uma ONG, tem apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu não consegui enxergar o quadro, era muito difícil. Só agora, aos 16 anos, Milena descobriu que a falta de atenção em sala de aula estava ligada à dificuldade de enxergar. Uma consulta na própria escola comprovou a deficiência visual. Com a receita na mão, ela escolheu de graça o modelo de óculos que mais gostou. Depois que eu comecei a usar, melhorou. Ajuda bastante a focar mais no quadro, que sem o óculos eu não consigo focar tanto. Só no Distrito Federal, o mutirão oftalmológico da Rede Pública de Ensino Médio atendeu mais de 15 mil jovens de 15 a 29 anos. O projeto é uma parceria com a ONG Brasil Adentro e tem apoio da Secretaria Nacional de Juventude, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. A instituição busca contribuir com a melhoria do aprendizado dos jovens e facilitar o acesso à população, a maioria das oportunidades de trabalho e obtenção de renda. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que mais de 100 mil jovens brasileiros, como Milena, apresentam problemas de visão. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftomologia, metade dos casos mundiais de cegueira, em menos de 15 anos, poderiam ser evitados se tratado precocemente. A gente tem relatos de alunos que tinham que ficar de pé, perto do quadro, porque eles não tinham, não conseguiam enxergar. A gente sabe que também existe uma evasão escolar muito alta e exatamente se dá pela falta do óculos.